Enquanto semanal, o assunto do Arit, ele é quando a situação tem raim. Ele é quando a medida de estabilização, ele implementa, ele lhe o transferência ao Samba e à família de Sida. Ele informa a sua excelência que está no processo de rotona, de que o Sina, ele está agora, ele é quando a reclamação de Sina, ele reconcilia para depois, de outro, de rotona. Ele tenta de combinar a situação atualmente, ele tem um milagre de 5 mil, apesar de problemas que ele conhece, mas, conforme geralmente, a situação calma. Ele é quando o Sina, ele é quando o Sina, ele é presente.